Taca tudo na minha chota até seu piro estourar Taca 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 Passa a glock lá Você taca o latão Enquanto só pensa fácil Calma, respira Sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervoso Me bota a parte na minha escola Mas vou ficar nervoso Mas vou ficar nervoso Mas vou ficar nervoso Mas vou ficar nervoso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. I'm fine and I'm filled with a dip You a little girl, you can't walk me through Girlfriend, stop! Get back in the car! You come back here! Come on, people! Let's get them! Ah! 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 Ah!